Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Mais um vídeo para vocês sobre a chave LCD. Dessa vez eu vou mostrar aqui rapidamente as configurações da chave, porque no último vídeo eu tinha feito a explicação da parte de solda, de como você insere a placa de circuito aqui dentro, mas eu achei que ficou faltando mostrar aqui na tela as configurações com relação a partida remota, com relação a carros que tem função de fechar o vidro através do botão. Então eu vou demonstrar para vocês as funções aqui da chave. Só para esclarecer mesmo essa dúvida aí, teve um membro do grupo do WhatsApp que me procurou no privado, porque ele não estava conseguindo configurar a chave dele, então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer e ajudar mais pessoas aí. Inclusive se você tiver interesse de participar do nosso grupo do WhatsApp, em que a gente tira dúvidas e todo mundo se ajuda lá com relação a instalação, configuração, tirar dúvidas, resolver problemas sobre kits Start-Stop, vou deixar o QR Code aqui do nosso grupo do WhatsApp, é só você apontar o seu celular para o QR Code para participar do grupo, ou se você estiver assistindo pelo celular, vem aqui embaixo na descrição e clica no link para você participar do grupo, caso você esteja precisando tirar alguma dúvida, precisando de ajuda na instalação, na configuração do seu kit Start-Stop. A galera lá é muito bacana, todo mundo se ajuda e com certeza vai conseguir resolver o seu problema. Bom, então vamos lá para a parte de configuração. Aqui ligando a chave a gente desliza para cima para desbloquear a tela. Nessa primeira tela a gente tem os comandos, que na verdade são os mesmos botões que a gente tem aqui fisicamente, a gente também tem aqui na tela. Quando a gente arrasta para o lado aqui, aqui já deveria estar a função de dar partida remota, só que como o carro onde essa chave foi instalada, que é o Nissan Sentra 2015, ele não tem a função de partida remota, a gente desabilitou. No caso do carro que tem partida remota, a gente vai vir aqui nessa função Start Setting, vamos clicar aqui e ativar a partida remota. Quando a gente ativa a partida remota, automaticamente a segunda tela desse controle é o botão de partida remota, que a gente pode clicar aqui para você dar a partida remota de uma forma mais gráfica, de uma forma mais bacana. E aí como que configura? Porque essa chave pode ser instalada em qualquer kit Start Stop, e aí cada kit funciona de um jeito. Por exemplo, essa aqui é a minha chave do meu kit da Cardot que eu instalei no meu Kia Magents. O meu kit da partida remota pressionando o botão de trancar o carro três vezes. Então eu venho aqui, uma, duas, três, e o meu carro vai dar a partida remota. Então, como que é feita essa configuração? Eu volto lá naquele menu de partida remota, aquele mesmo que eu ativei a função, que é esse aqui, e aqui eu tenho os métodos para dar a partida remota. O Long Press é quando você tem que pressionar o botão e segurar. Combinação é quando você tem que pressionar mais de um botão para dar a partida remota. E Short Press é quando você pressiona um botão algumas vezes. No caso do meu kit, como eu expliquei, eu pressiono esse botão três vezes. Então eu vou manter aqui na configuração o Short Press. Aqui eu vou selecionar qual é o botão que vai ser pressionado. Como eu expliquei, o meu é o botão de trancar. Então aqui já está configurado o botão Lock. Se fosse outro botão, seria só trocar aqui. Aqui é o botão de abrir. Aqui é o botão do porta-mala. E aqui é o botão Find, que é aquele que você pressiona para piscar a seta do carro ou tocar a sirene para você encontrar aí no estacionamento. Mas como o meu carro é o botão de trancar, eu coloco aqui o botão Lock. E aqui a frequência é quantas vezes você vai pressionar o botão. Como eu expliquei aqui no meu kit, são três vezes. Eu vou selecionar aqui três vezes. E está configurado. Quando eu vier aqui e pressionar esse botão Start Stop e segurar para dar a partida, a chave vai mandar o comando para a placa de circuito que eu configurei lá. Ou seja, ela vai pressionar o botão de travar três vezes. Alguns kits da Cardot funcionam de forma diferente. Funcionam você apertando o botão do porta-mala e segurando por cinco segundos. Você pressiona aqui e espera cinco segundos para o carro dar a partida. Então digamos que o seu kit funcione dessa forma. Como é que você vai configurar? Você vai lá no menu do Start. Você coloca aqui que é o Long Press, porque ao invés de apertar várias vezes, você vai apertar uma vez e segurar. Aqui você seleciona o botão, que no caso já veio aqui para o botão do porta-mala, que é o Trunk. E aqui embaixo você coloca o tempo, que no caso já está aqui cinco segundos. Isso tudo é configurável, tá? Seis segundos, sete, oito, nove, até dez segundos. Então nós vamos colocar aqui cinco segundos. Já está configurado aqui o botão do porta-mala. Se fosse outro, poderia trocar. Então o botão do porta-mala, pressionar, né? Long Press, que é pressionar e segurar. Então quando você vier aqui nesse menu de partida remota, pressionar e segurar, ele vai mandar um comando para a placa de circuito, pressionando esse botão e segurando por cinco segundos. E aí como eu expliquei, se você instalar essa chave num carro que não tem partida remota, não faz sentido você manter essa função aqui. Então você pode vir aqui no menu do Start e simplesmente desabilitar. E aí você vai perceber que aquele menu vai desaparecer, ele não aparece mais. O PKE, essa chave tem aquela tomada OBD2 que você pode conectar no carro para que o carro abra simplesmente para você se aproximar do carro com a chave. Não precisa você vir aqui e pressionar o botão para abrir, pressionar o botão para fechar. Só de você chegar perto com a chave já vai abrir, só de você se afastar ele já vai trancar. Então colocando aquela tomada no carro, você vem aqui na função PKE. Primeiro você tem que ativar ela. Caso você não esteja utilizando aquela tomada, você deixa o PKE desativado. Só de ativar aqui a função, já vai aparecer o símbolo do Bluetooth ali, porque a comunicação é feita por Bluetooth da chave com aquela tomada OBD2. E aqui você pode selecionar a distância, a distância do PKE. Aqui você pode colocar muito longe, perto, uma distância média, uma distância longa ou uma distância ainda mais longa. E aqui você pode configurar se você quer somente que ele tranque o carro quando você se afastar. E você pode colocar para ele não abrir o carro quando você se aproxima, apenas para ele trancar quando você se afastar. Ou você pode ativar para ele também abrir o carro quando você se aproxima. E você pode selecionar aqui para ele não trancar o carro quando você se afastar, apenas para ele abrir o carro quando você se aproxima. Ou você pode selecionar os dois e ele vai tanto abrir o carro quando você se aproximar, quanto fechar quando você se afastar. No caso aqui, como o dono da chave não está usando essa função, eu vou novamente desabilitar ela aqui e deixar desabilitada Porque o carro dele tem chave presencial original, então ele prefere usar do modo original de fábrica Ou seja, ele chega perto, pressiona o botãozinho na maçaneta para abrir o carro A outra função aqui é do Lock Rise Window, que é para fechar o vidro Isso aqui é se você instalar essa chave num carro que tem aquela função de você trancar No momento que você aperta o botão de trancar, se você tiver que segurar por alguns segundos para ele fechar o vidro, você pode configurar aqui E aí você vem e configura quanto tempo você precisa que o controle segure o botão de trancar para poder fechar os vidros Dá para configurar aqui até 20 segundos para ele segurar o botão de trancar para poder fechar os vidros Mas aqui como o carro em questão que está usando essa chave não tem essa função, eu vou deixar aqui no modo padrão mesmo que estava Mas se o seu carro que você instalar essa chave tiver essa função, você coloca ali quantos segundos você precisa segurar o botão de trancar para que ele, além de trancar o carro, também suba os vidros No próximo menu, que é a seleção de veículo, você vai selecionar a montadora No caso eu estava usando há um tempo atrás no meu carro, no Magents, então estava selecionado a Kia E aí aparece o emblema da Kia aqui e também aparece na tela de desbloqueio E aí como essa chave foi passada do meu carro, eu passei para o meu primo que tem um Nissan Sentra Então agora a gente vem aqui e seleciona a Nissan Selecionando a Nissan, agora nós temos ali o emblema da Nissan Tanto no controle remoto, tanto aqui na tela de abertura também Depois dessa função de selecionar a montadora, a gente tem aquela função que eu falei do Start, que ele está desabilitado, foi a primeira função que eu expliquei E depois aqui uma função para você colocar o telefone do dono do carro No último vídeo que eu fiz da chave eu tinha mostrado aqui, até porque era o meu telefone que estava aqui É o meu WhatsApp, então eu sempre deixo aqui nos vídeos Mas aqui agora como já está configurado o telefone do meu primo, que é o dono dessa chave aqui Agora eu vou borrar a tela aí para não ficar aparecendo Mas aqui você coloca o telefone do dono, para caso você perca essa chave, quem encontrar possa pegar e ligar para devolver Aqui na última tela a gente seleciona data e hora, configura data e hora Inclusive eu vou até acertar aqui que está errado Bom, configurado aqui então, hoje é dia 4 de 8 de 2022, meia noite 10 E aí ele vai marcar aqui o horário ali em cima E na tela de bloqueio vai marcar data e hora E aí é isso pessoal, essa aqui era a última função Passando mais para frente, já volta aqui para a tela do controle E é assim que se faz a configuração da chave LCD Bom pessoal, por hoje é isso Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí como que é feita a configuração aqui das funções da chave LCD Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, para configurar a chave de vocês aí E breve eu vou lançar mais vídeos aqui do canal falando sobre a instalação dos acessórios do kit da Cardot Então se você não quiser perder nenhum conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal E se quiser me dar uma força também, não esquece de deixar o like no vídeo Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho